Procura por um filme de romance diferente daquele que você tá acostumado a assistir. Então o filme Amor de Redenção é ideal para você. E é sobre ele que eu vou falar na Dica de Deus, então chega mais! Menino, comecei a assistir esse filme e não dei muita coisa e de repente tava lá. Envolvida com a história, sério mesmo, adorei esse romance. Tô aqui recomendando porque vale a pena sim. É um filme de época, se passa ali no século XIX. E dizem que é baseado na história bíblica de Oseias e Gomer. Nunca vi essa história na Bíblia, tá? Fica com parênteses, mas dizem que é baseado na história bíblica. E com a história, nós temos um fazendeiro que quando vai à cidade lá, acaba se apaixonando por uma mulher linda, maravilhosa, porém é prostituta. E ela foi criada e tudo mais pra dizer que os homens só queriam usar ela. Então ela tá, você quer me usar, então você vai calhar. Porque ela não acredita nos homens e tudo mais, mas ele tem uma fé muito grande. E ele sabe que ela vai amá-lo porque Jesus colocou ela no caminho. Enfim, tem essa pegada também bem religiosa. Mas a gente acompanha realmente a construção de um amor verdadeiro. Confesso que eu tive muita raiva no começo. Precisa me dar protagonista porque ela não mudava certas coisas. Mas depois que eu fui acompanhando, vendo que o filme vai mostrando um pouquinho do passado dela, da infância do dia, você entende o porquê ela estava vendo aquela foto. Como eu já falei, eu comecei a assistir esse filme sem esperar muita coisa e me surpreendi. Sério mesmo, até fiquei me questionando. Meu Deus, será que eu vou ter paciência para o amor? Porque uma coisa que eu aprendi com esse filme foi que o amor é paciência. Além de ser baseado em uma história bíblica, o filme foi inspirado em um livro. Tem um livro onde você conta toda essa história. E muita gente que lê o livro dizem que não foi fiel. Eu não posso opinar. O que eu sempre digo é que a gente também tem que entender que certas adaptações às vezes se encaixam melhor no filme, quando é na tela de um jeito, e no livro de outro. Então tem adaptações que podem ser de boa, a gente pode aceitar e tudo mais. E outras adaptações realmente ficam chateadas. Tipo, num livro lá, a pessoa diz que é morena e no filme aparece loura. Isso não acha errado. Mas como eu não leio o livro, eu não posso opinar. Lembre que é uma história de época. Então assim, tá naquele período que o pessoal tá descobrindo o ouro. Então a moeda em troca em si é o ouro. Gostei do figurinho, de como se passou e tudo mais. Ela é rica nesse detalhe também, eu achei interessante. Gostei do diálogo, do roteiro. Meu Deus, os personagens já me falando. Da fotografia, a fotografia é maravilhosa do filme. Da trilha sonora, sabe? Apesar de ser um filme de época, ela acaba te envolvendo também. Enfim, vai por mim. Você não vai se arrepender. Foi lançado em 2022. Está disponível na Prime Video. Tem 2 horas e 14 minutos. Como eu falei, vai se envolver nesse filme. Quando você vai assistir, não vamos... Ah, não vou dar muita coisa de repente, tá lá, presa na história. Vai se envolver e é longo, mas vale a pena assistir. E eu espero que você tenha gostado dessa dica e até a próxima.